Muito obrigado a cada um de vocês, acerto, vocês foram fundamentais para que pudéssemos chegar aqui hoje e fazermos a nossa décima, é disso meu, muito obrigado, com carinho dessa cerimônia, muito obrigado mesmo. Chegamos aqui hoje, é o mundo da realização do Surgelife. Quer dizer que a Brás Compra está sendo representada aqui por toda a sua equipe, hoje nós podemos dizer que a Brás Compra é uma empresa global, está em 17 países do mundo, nasceu em Campina Grande, no interior da Paraíba e queria parabenizar a todos que fazem parte desse grande evento. Chegamos ao encerramento e cerimônias do Prêmio Referência. Passamos por três cidades, Serra Branca, São José do Egito e Monteiro, encerrando assim o circo de homenagem às referências do Cariri e às referências do Alto Pajeú e Mochotó, Pernambucano. Integramos dois estados, uma cerimônia que envolveu 30 cidades. É um momento de agradecer a todas as referências que estiveram conosco. No próximo ano estaremos, se Deus assim nos permitir, superando e inovando com as nossas cerimônias. Muito obrigado e até 2023, Prêmio Referência, valorizando o empreendedorismo regional. E aí Tchau, papá